Então cê quer ficar mentindo pra mim? Mentindo pra mentiroso? Cê quer ficar mentindo pra mim Que agora cê bebe porque tá feliz Cê quer ficar maquinha dos dores Que o fim foi sua melhor escolha até hoje Pra que se enganar? Cê quer sair por cima, sair na frente Sem sair do lugar Afinal você quer espalhar Se é pra mentir então dora Já beijei em umas bocas Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Cê já sabe a minha resposta Se é pra mentir então dora Já beijei em umas bocas Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Cê já sabe a minha resposta Se é pra mentir então Chora Se é pra mentir então chora Chora, já beijei em umas bocas Melhor que a sua lá fora Melhor que a sua lá fora Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade Chora, já encontrei na cidade Se perguntar se eu quero voltar Cê já sabe a minha resposta Se é pra mentir então dora Se é pra mentir então chora Se é pra mentir então dora Se é pra mentir então chora Chora Mentirou pra mentiroso, né? Se é pra mentir então chora